Acho que você que tá conosco desde mais cedo viu eu mostrar as imagens Os bandidos tinham informação Tinha informação que não seria tão difícil Acessar esse local com o preço de loteria acumulado lá dentro E aonde tem dinheiro dando sopa assim? É claro que tem um bandido E nós quer viver bem Nós vai fazer o que tiver que fazer Pra poder conquistar Ter as nota de cem E o sonho de ter a goma Oito de frente pro mar Ver a família bem Os parceiro vivem naquela vida de marajão Os passam na febem Mas tá tranquilo no veneno Nós vai mesmo é print A mente é visionária Pra fazer acontecer os menores E na malandra de puta nós tem várias Quer sentar só pro bonde Que tem a quantidade alta na conta bancária Sem muito esforço Nós consegue fazer a firma milhona Manda tchau pras casadas Nós é o certo e nunca nessa porra Nós vamos ir E nós quer viver bem Nós vai fazer o que tiver que fazer Ter as nota de cem E o sonho de ter a goma Oito de frente pro mar Ver a família bem Os parceiro vivem naquela vida de marajão Os passam na febem Mas tá tranquilo no veneno Nós vai mesmo é print A mente é visionária Pra fazer acontecer os menores Imagina malandrar Imagina malandrar Tipo tá nós tem várias Quer sentar só pro bonde Que tem a quantidade alta na conta bancária Tem muito esforço Nós consegue fazer a firma milhona Manda tchau pras casadas Nós é o certo e nunca nessa porra Nós vamos ir E nós quer viver bem Nós vai fazer o que tiver que fazer Ter as nota de cem E o sonho de ter a goma Oito de frente pro mar Ver a família bem Os parceiro vivem naquela vida de marajão Os passam na febem Mas tá tranquilo no veneno Nós vai mesmo é brindar E aí DJ aqui originau caral Oh, 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 oh.